Para mais um programa Gui Boaventura. Boa tarde, Gui. Olá, boa tarde para vocês. Estamos chegando mais uma vez na tela da sua televisão para mais um programa Gui Boaventura. Pequeno lapso aí. Hoje eu não falei com a Vivi, hein? Hoje eu não consegui falar com a Vivi. Mas a gente está apurando aí essa notícia aí a respeito do impedimento, né? Pelo Tribunal de Justiça do Secretário de Obras, da Secretaria de Infraestrutura, né? Do Nelson, impedido aí de trabalhar, afastado da Prefeitura pelo Tribunal de Justiça. E eu estava acabando de falar com as últimas pessoas. Daqui a pouquinho a gente vai trazer mais informações a esse respeito. aqui para você, está certo? É o assunto do dia hoje na cidade, é esse aí. Vamos lá falar do tempo? Vamos abrir aí, falando do tempo. Tempo em Patos de Minas. Coloque aí a minha bela e querida Patos de Minas na tela da NTV. Vamos lá? Para falar do tempo? Muito bem, está aí Patos de Minas. Céu azul, céu de brigadeiro, né? Com o tempo, tempo seco, temperatura nesse momento é de 23 graus, a máxima pode chegar a 29. Aqui em Patos de Minas, Guimarãnia com máxima de 28, Rio Paranaíba com máxima de 27. A umidade relativa do ar girando em torno de 40%. Fique esperto aí, viu? Porque a partir das três da tarde, nós vamos ter um tempo muito seco aqui na cidade, na nossa região. E aí é tomar muita água, aí é você não se descuidar, não descuidar das crianças, não descuidar dos idosos, porque o problema é sério. Pode vir aqui comigo. Pode vir aqui comigo. Coloca aí para mim o nosso telefone, vamos falar do nosso telefone 3821-4488. Esse telefone você liga, você reivindica, você manda o seu abraço, você faz a sua reclamação, você pode fazer o seu comentário. E você que participar desse, do programa, através desse telefone e do nosso WhatsApp, que eu vou mostrar já já, você participa do sorteio de sexta-feira, vários brindes, inclusive uma cesta com os produtos cooperados. Patos, você concorre na sexta-feira. E sexta-feira tem música aqui, né? E na próxima sexta-feira tem os lascadões aqui fazendo só modão, um negócio diferente para você aqui. Eles vão fazer na sexta-feira. Coloca o nosso WhatsApp aí para você participar e mandar a sua mensagem. A sua mensagem nós pegamos e colocamos na tela da televisão e ainda batemos um papo a respeito da sua opinião ou do seu recado. 99474515, 99474515. Esse é o nosso WhatsApp. E você participa aqui comigo através também do Facebook e também do meu e-mail. Pode colocar aí na tela o meu Facebook e o meu e-mail também para o nosso telespectador, para você que está aí, você pode participar aqui conosco. Está certo? Dá para colocar o nosso e-mail aí, né? Aí, isso. Facebook e o e-mail estão aí na tela para você participar. Pode vir aqui comigo agora e vamos lá sentar a pua porque tem muita informação, porque tem muita coisa para a gente discutir hoje aqui nesse programa, hein? O proprietário de uma pizzaria no bairro Nossa Senhora das Graças foi vítima por duas vezes na mesma semana de furtos de TVs. Além dos aparelhos, ele teve prejuízos com a destruição de uma porta de vidro lá no seu estabelecimento. Toda a ação foi gravada pelo Circuito Interno de Segurança, de TV. Mas um receptador foi preso e com ele estava uma das TVs roubatejantes. Estou falando sério. Estou feliz. Porque o que eu mais pedi aqui é para que divulgassem a prisão de receptadores. Está aí a resposta da polícia. Prendeu o primeiro que eu vou noticiar aqui na NTV. Põe na tela. Quero ver. As TVs que distraíam os clientes na pizzaria foram furtadas. O curioso é que os bandidos agiram da mesma forma, quebrando a porta de vidro, ignorando até mesmo o Circuito de Câmeras de Segurança. A audácia também na proximidade dos dois furtos, que aconteceram um na quinta-feira e outro no sábado, causando prejuízos de R$ 1.220,00, somente com a destruição das portas. Uma foi furtada no dia 13, mais ou menos 1h40 da manhã. E a outra quebrou a porta de vidro e levou essa televisão de 42. E a outra foi no dia 15, 5 e 3 da manhã. Levaram outra de 32. Aí recuperei a mesa de 42, a outra não sei onde está ainda. Me quebrou duas portas lá. A primeira eu já paguei R$ 610,00. Entendeu? Deve ser a mesma coisa, que é a mesma porta. Nesta terça-feira, esta TV de 42 polegadas, uma das que foi furtada na pizzaria, foi recuperada pela polícia militar. E com ela foi localizado o receptador Antônio dos Santos, de 57 anos, conhecido por Baiano, que foi preso em flagrante. Tivemos informações que na rua Minas Gerais, no final dela, no duplex, na casa do Baiano, havia deixado, semana passada, uma televisão de 42 polegadas, que seria produto de furto. Através das informações, juntamente com a viatura do Sargento Marcio e o Cabo Elias, deslocamos até a residência, em contato com o conhecido Baiano, né? O mesmo relatou que realmente havia comprado uma televisão, na data de semana passada, a televisão marca CCE, de 42 polegadas, pelo valor de R$ 200,00. Porém, o mesmo havia comprado, dado R$ 150,00 na hora, e ficando do autor, trazia a nota fiscal, aonde ia pagar os outros R$ 50,00. Em contato com ele, ele relatou que essa televisão se encontrava em outra residência, ali próximo, ali já da Cidade Nova. Deslocamos até lá, foi encontrar essa televisão, através das características de televisão, em consulta aí aos furtos, né, aos BO, constataram que havia um furto ocorrido numa lanchonete ali no bairro Rosário, na data de quinta-feira. Aí, esse furto aí, numa lanchonete de Itupuã, em contato aí com a vítima, mesmo deslocou até aqui a delegacia, o senhor Antônio, ao qual veio a mercadoria, foi constatado que era de sua propriedade. A expectativa agora do comerciante é de que a outra TV furtada também seja recuperada, e que os responsáveis pelos furtos e receptação sejam todos presos. Porque esse pessoal que furta, porque tem um comprador. Já tem um comprador, desloca lá, vende barato, o cidadão aí compra essa mercadoria cara, né, para arrumar o seu brancimento, e os ladrões aí furtam, onde danificou aí também o vidro do seu estabelecimento, e furtou essa televisão. Está sendo aí conduzido aí por 180, né, receptação, qual vai ser feito o res aí para o sargento Março, e entrega o delegado. O pior de tudo é o seguinte, a notícia ruim que tem nessa aí, é que o Antônio Santos foi liberado. Né? Foi liberado. Agora, se a polícia fizer isso aí, ah, vai ser uma maravilha, viu? Porque tem que prender o receptador. Tem que tomar do receptador os produtos do furto. Porque se ele imaginar, e se ele souber que vai tomar prejuízo, ele não compra do ladrão. Você acha que ele vai querer perder dinheiro? Porque é o seguinte, o que eu tenho falado aqui, é que a polícia prende. Mas será que não tem um outro jeito aí? Tem. Tem um outro jeito. É tomar do receptador. É perseguir o receptador. É cadastrar o receptador. Toda hora que tiver um furto, que com as características daquele receptador, vai lá e revira a casa dele. E se tiver, leva embora. E aí, faz o receptador provar onde ele comprou tudo que tem lá dentro da casa dele. Se não for, leva preso, apreendido. Se não fizer isso, nós vamos continuar sofrendo com furto. Nós vamos continuar passando esse perrengue que nós estamos passando com o ladrão. Então, o ladrão, já sabemos que não tem regra, não tem lei para colocá-lo na cadeia. Agora parece que, pelo visto também, o receptador não fica preso, né? Pô, é pego com as calças na mão aí. E ainda foi solto. Será o que é que tem que fazer, meu Deus do céu? Porque o centro foi, pelo menos nesse furto aí, recuperaram o bem do proprietário lá, da lanchonete ou da pizzaria. O prejuízo nessa questão aí fica com o receptador bacana. Sabe? E é isso que a polícia tem que fazer mesmo. Parabéns para a polícia. Parabéns para essa equipe aí. E para esse policial que falou. Quem é o policial que falou aí? Eu não guardo o nome deles todos. Mas parabéns. Porque é isso que o povo quer. Pelo menos que recupere as coisas que são furtadas. Porque ladrão preso nós não vamos ver. Pelo jeito, nesse século, não. É porque o Congresso brasileiro gosta de ladrão. Gosta de ladrão. Porque não faz uma lei para prender. Então eles gostam do furto. Eles gostam que os eleitores, o pessoal de bem nesse país seja furtado, seja roubado, seja assaltado. Porque não tem uma lei que mete na cadeia o sujeito que vai lá e mete a mão no seu patrimônio. Quem falou aí foi o Sargento Hermes. Sargento, meu respeito, viu? Porque é isso mesmo. É isso que a população está esperando. Porque se não tiver uma outra ação da polícia, nós estamos perdidos. A cidade está perdida. Porque prender ladrão só não adianta. Porque prende o ladrão e ele já não está mais com o produto do furto na mão. Ele já vendeu. Ele já se desfez dele. Já gastou o dinheiro. É dez minutos depois que acontece o furto. Então a gente sabe que por esse caminho, inclusive, teve uma equipe de policiais militares. Eu dei essa notícia aqui que prendeu um caboclo aqui três vezes na mesma noite por furto. Ele foi solto as três vezes na mesma noite. sabe? Então esse gelo aí não adianta muito enxugar, não. Prende o ladrão. Mas vá atrás do receptador. Porque se acabar com a rede de receptação que tem, porque rouba-se muito aqui em Patros de Minas, porque tem quem compra. Porque é fácil de comprar. Em cada esquina tem um para comprar. Material furtado. A gente sabe dos mais famosos em cada setor da cidade. Então a polícia tem que botar a mão nesse pessoal. Porque aí está o combate do furto. Dificultar para o receptador. O dia que o receptador vê que está tomando prejuízo, ele para de comprar o material roubado. Para de comprar o televisor, para de comprar a joia, para de comprar roubado. Porque ele vai perder. Esse caso aí, quem perdeu foi o receptador. Vai ter prejuízo lá para o dono da padaria, da pizzaria? Mas menos mal, né? Menomale! É o prejuízo da porta que ele vai ter que arrumar lá porque quebraram a porta dele. Mas menos mal, que ele teve recuperado duas televisões dessas aí, no mínimo 3 mil reais. Uma televisão de 1.500, 2 mil reais estava sendo vendida por 200 reais, 150 reais. Sabe? Então, se tem que ter prejuízo nessa história, é o receptador. Está certo a polícia? Parabéns aí à equipe do sargento Hermes. Eu cobro aqui muito, mas bato palma quando faz o negócio do jeito que tem que ser. E é esse o raciocínio que a polícia tem que ter. Porque está feia a coisa. Vamos ver se a gente pelo menos dá uma maquiada nessa situação aí e a polícia agindo desse jeito aí. Nós vamos conseguir. Pode ficar tranquilo que nós vamos conseguir. vem aqui comigo. Desculpa, ô Frederico, já fui direto para cá. Mas vem aqui comigo que eu tenho um recado importante para você. Quero falar do baratão da construção. É onde você compra de tudo para a sua construção da base ao acabamento. Tudo pelo menor preço da cidade. Você compra pelo menor preço. Você compra com a melhor facilidade de pagamento e tem a entrega mais eficiente da cidade. É lá com o baratão da construção. Você compra e é entregue na sua construção exatamente aquilo que você comprou e no tempo combinado para a entrega. Entendeu? E olha, para você tem também esta oferta aqui que é uma banheira estándar dupla completa Astra por apenas R$ 2.990. É uma super oferta para você. Banheira estándar dupla completa Astra por apenas R$ 2.990. E essa oferta aí só vale enquanto durar o estoque. Então aproveite e corra. Coloque essa banheira lá no seu banheiro. Você vai ficar feliz. Todo mundo vai ficar feliz. É uma banheira dupla, viu? E tem promoção também em porcelanatos. A primeira opção é essa aqui. É da marca Delta Super Glossi Polido. Essa aqui, ó. Tamanho 60 por 60 extra retificado e garantia de 5 anos. Esse pisou à vista vai sair para você por apenas R$ 45,90 um metro quadrado. Tem também o porcelanato Porto Design marmorizado. É essa aqui, ó. Esse aqui de baixo. Super Glossi Polito. Ele tem o desenho de um mármore. Fica muito bonito no piso aí da sua casa. Extra Polido. Extra garantia de 5 anos. Esse piso à vista sai para você por R$ 49,90. e todos os dois têm para você de pronta entrega. Beleza? Nas duas lojas lá do Baratão. Rua Gerardo Maciel número 3 no centro da cidade e Rua Ouro Preto 645 no bairro Santo Antônio. Os telefones estão aí na tela da sua televisão. O Baratão da Construção. Que beleza, né? Estou satisfeito. Eu estou satisfeito. Porque a polícia traz a notícia aqui da recuperação de um bem que foi furtado. É outra que a gente sempre bateu aqui, né? Recuperação de um bem que foi furtado. Aliás, duas TVs que foram furtadas em um estabelecimento comercial. E ainda, além disso, pegou um receptador. Ele foi solto, mas pegou um receptador. Tinha que estar na cadeia, né? Não tinha que ter benefício nenhum. Chave! Um questionamento da Defensoria Pública trouxe à tona junto ao STF a discussão em torno da descriminalização da posse de drogas para consumo. O argumento é de que a lei que proíbe a posse fere a Constituição. Põe na tela. A discussão não é de agora e sempre que vem à tona gera polêmica. Desta vez, o pedido para descriminalizar o porte de drogas para consumo próprio partiu da Defensoria Pública. O argumento dado pela Defensoria Pública, são três em sua base, que seria o primeiro relacionado ao preço da lesividade, que o uso, o consumo da substância entorpecente, ela só atacaria ao próprio indivíduo. E mais dois argumentos que seriam pautados no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que a criminalização do uso, do consumo de droga, ela iria atacar a intimidade e a vida privada dessas pessoas. O delegado lembra que o Ministério Público se posicionou contrário na ação. O posicionamento da promotoria, o posicionamento que vem do Poder Judiciário até então, é que é contra a saúde pública, um, porque o usuário, quando está portando a sua droga para o consumo, ele pode proliferar isso para outras pessoas. E outra, segundo o Vicente Greco Filho, que é um dos doutrinadores, um dos cérebros do direito penal, ele vem explicando o seguinte, que tanto a situação de levar um usuário a botar outro usuário para fazer uso, para se viciar, quanto também a possibilidade daquele usuário, por uma situação até econômica de cada um, vir a ter que vender parte de sua droga, ou seja, praticar o crime de tráfico, para que venha depois a conseguir mais drogas para o seu consumo. O advogado Brian Epstein Campos tem entendimento parecido com o da Defensoria Pública. O júri... Sou eu aqui? Eu queria ouvir, saber o que é que o doutor Brian Epstein falou aí, porque é um causídico de respeito. Tá, beleza. Então, é um advogado que eu respeito muito, apesar de ser totalmente contra essa decisão aí, mas... e acho que isso puxa um punhado de coisa, isso vai abrir uma série de discussão, a posse da droga, a posse da droga é inconstitucional, e a posse da arma é inconstitucional, né? Isso aí vai começar revirar a um punhado de discussão aí. Mas eu respeito muito, e é um dos maiores criminalistas que tem aqui em Patos de Minas, o doutor Brian, e eu queria continuar ouvindo o doutor Brian. Põe na tela. Obrigado. Bom, infelizmente não dá para tocar essa matéria aí agora, vamos rever essa matéria, eu quero voltar com essa matéria, viu Fred? Pede de novo lá na produção para ver se a gente consegue aí. Hoje, a questão da informática é um negócio meio complicado, né? Mas, vamos ver se a gente consegue aí colocar depois aí essa matéria aí para você, porque o assunto é importante e é pertinente e a gente precisa de discutir. Está certo? Então, vou ficar aguardando aí, quem sabe ainda no programa de hoje. Chega para cá. É o Gildo! É tudo parecido, rapaz. E eu, para guardar nome, eu vou te falar um negócio, isso é meio complicado. Gildo diz aí da Farmácia Nacional, Gildo. Pois é, Gui, hoje a informação que eu vou trazer hoje é sobre o nosso cartão de crédito. A Farmácia Nacional, ela criou, desenvolveu junto com o banco, um cartão especial para os nossos clientes, onde ele pode parcelar suas compras e ter até 40 dias para poder pagar, né? E com desconto, a vantagem é essa, né? Nem sempre, às vezes, o cliente chega na farmácia, não tem aquele dinheiro, né? Às vezes, o medicamento foge um pouco dos seus orçamentos e a gente tem esse cartão para ajudar as famílias a poder comprar e adquirir o seu medicamento, não deixar faltar. E quem pode ter esse cartão? Todo mundo pode ter? Todo cliente pode ter o cartão? Todo cliente pode procurar uma de nossas lojas, que hoje são quatro aqui em Patos, e procurar o gerente e se informar sobre o cartão. É simples, o crédito sai na hora, né? Não, isso facilita muito a compra, né? Facilita muito a vida do cidadão, porque você está na rua, está só com o cartão, não tem dinheiro, precisa de comprar um comprimido para dor de cabeça, um remédio para dor de cabeça, está com mal-estar ou qualquer coisa, uma coisa que você vai ali e compra rapidinho, nossa, mas eu não tenho nem um miréis no bolso, que coisa, né? Não, você tem no cartão, você vai lá na farmácia e compra com o seu cartão, vai lá na farmácia nacional e compra com o seu cartão. Essas quatro lojas aqui, você está perto, em qualquer lugar da cidade, você está perto de uma loja da farmácia nacional, com essas vantagens para você, com essa comunidade, ter um cartão que é como um cartão de crédito, funcional como um cartão, é um cartão de crédito para você comprar nas lojas da farmácia nacional, né? E facilitando a sua vida, você tem o crédito imediato para comprar o que você precisar. Até saiu do médico com uma receita, e agora? Paguei a receita, não tenho dinheiro para comprar? Tem, sim. Você tem o cartão, vai lá e avia a sua receita. Estou certo ou estou errado, Gil? Estou certo e com detalhe, com desconto, o que é mais importante. O que é mais importante, você é um cliente fidelizado, então você tem um desconto especial. E tem várias vantagens aí também. Vou aproveitar o seu espaço também para comentar também da campanha do brinquedo, que é uma campanha tradicional aqui em Patos, graças a Deus, já no início da campanha já arrecadamos muito brinquedo, e pedir mais uma vez a população para poder estar ajudando o que tiver em casa, brinquedo que não está usando, trazer, porque faz uma grande diferença para essas crianças carentes aqui de Patos de Minas. Eu estou falando com a meninada, com a garotada, porque você vai ganhar o seu presente no dia das crianças, mas tem muito garoto aí, muito menino aí que não vai ganhar, porque o pai não tem o dinheiro, porque não tem condição. É esse amiguinho aí que a gente quer presentear em seu nome. Então, você que tem aí um brinquedo em duplicidade, você tem dois, você tem um brinquedo que você já não brinca tanto com ele, ele fica muito parado, quer dizer, parado? Para quê? Por quê? Você pode dar para uma criança, para um amiguinho seu, que ele vai brincar com o brinquedo, ele não vai ficar parado e vai servir alguém. Então, passe você lá na Farmácia Nacional e faça a sua doação. São quatro lojas, quatro lojas, o Gil, reforçar que uma nova loja que se abriu em um anexo no supermercado Bernadão, um grande estacionamento no bairro Caramuru, a farmácia ao lado do Hospital Regional, que é 24 horas, a minha farmácia, eu trabalho, que é a antiga tradicional Canaã, com a Olegar Maciel, o Major Gorte, e ao lado do Hospital São Lucas, que é a loja 10, com amplos estacionamentos também. O telefone, 3823-1313, Ligou, entrega na hora. Entrega na hora. Falou, Gil, grande abraço para você. Muito obrigado pelo espaço. Farmácia Nacional, hein? Vamos ver essa matéria aí de novo, uma matéria importante, nós vamos ver ela do início, para você ter a sequência, para você saber realmente como foi levantado esse assunto aí pela Simone Marques, que a Defensoria Pública levou para a discussão, junto ao Superior Tribunal Federal, a história do porte da droga. Ah, você não pode vender, você não pode isso, você não pode, mas você pode ter a droga, você pode portar a droga. E dizendo que a criminalização do porte de drogas, a alegação da Defensoria Pública, é de que é inconstitucional. E aí nós fomos atrás desse assunto para discutir com você e colocar na tela aqui para você acompanhar e para você, inclusive, dar a sua opinião também através do nosso WhatsApp. Preste atenção no assunto e depois participe do nosso WhatsApp 99474515 e dê a sua opinião aí. Preste atenção nesse assunto porque pessoas entendidas vão falar sobre isso. Põe na tela. A discussão não é de agora e sempre que vem à tona gera polêmica. Desta vez, o pedido para descriminalizar o porte de drogas para consumo próprio partiu da Defensoria Pública. O argumento dado pela Defensoria Pública, são três em sua base, que seria o primeiro relacionado ao preciso da lesividade, que o uso, o consumo da substância entorpecente, ela só atacaria o próprio indivíduo. E mais dois argumentos que seriam pautados no artigo 5º, inciso 10 da Constituição, que a criminalização do uso, do consumo de droga, ela iria atacar a intimidade e a vida privada dessas pessoas. O delegado lembra que o Ministério Público se posicionou contrário na ação. O posicionamento da promotoria, o posicionamento que vem do Poder Judiciário até então, é que é contra a saúde pública, um, porque o usuário, quando está portando a sua droga para o consumo, ele pode proliferar isso para outras pessoas. E outra, segundo o Vicente Greco Filho, que é um dos doutrinadores, um dos cérebros do direito penal, ele vem explicando o seguinte, que tanto a situação de levar um usuário a botar outro usuário para fazer uso daquela, para se viciar, quanto também a possibilidade daquele usuário, por uma situação até econômica de cada um, vir a ter que vender parte de sua droga, ou seja, praticar o crime de tráfico, para que venha depois a conseguir mais drogas para o seu consumo. O advogado Brian Epstein Campos tem entendimento parecido com o da Defensoria Pública. O jurista explica que a pessoa deve ter liberdade para escolher o que quer. A Constituição de 88, ela é clara em dizer que o cidadão é livre e ele pode se autodeterminar. Então, eu acredito sim que se o cidadão quer fazer uso de álcool, ele faz, e se ele quer fazer o uso do cigarro, ele faz, e também se ele quer fazer uso de drogas que hoje são consideradas ilícitas, eu acredito também que ele possa fazê-lo, desde que é sempre consciente das suas responsabilidades. Brian argumenta que em outros países o porte de droga para consumo é permitido sem grandes transtornos. A questão de estabelecer uma quantidade mínima para que se configure o tráfico de drogas é uma realidade na maioria dos países. Há exemplos da América do Sul, só o Brasil, as Guianas e o Suriname é que não tem um limite mínimo abaixo do pau, não se cogita de tráfico de drogas. Quem trabalha na recuperação de dependentes químicos, no entanto, é contrário à descriminalização do porte de drogas. Eu sou contra. Eu acredito assim que a partir do momento que tem a liberação da maconha, pus exclusivo de cada usuário, de uma forma ou de outra existe um consumo grande para eles e um índice de continuar o tráfico da mesma forma. Porque eu posso alegar ser um usuário da cannabis, porém não sou, e revender aquela quantidade diária como encontra nos outros países que são legalizados. No decorrer da minha estrada por ter sido um usuário, por exemplo, um psicólogo, um psiquiatra me falou, vamos fazer redução de danos, você larga o crack e vai para a maconha. Eles usavam a palavra redução de danos, então quer dizer que maconha é droga. Wilson Papala aponta os transtornos causados pelas drogas na sociedade. Ela cria em você um comodismo pessoal, hábitos pessoais de comodismo, de preguiça, te deixa a pessoa sem muita tomada de atitude, muda, a invasão escolar é total, dentro de casa, estágio de rebeldia porque há conflito, a família não permite, ela cria um sistema de lentidão, de paralisação do neurotransmissor e receptor. Aí vem a psicóloga, vem a esquizofrenia. Eu tenho vários meninos dentro da clínica que já apresentam estados de comorbidade e indo para a esquizofrenia se continuarem usando. Bruno argumenta que a liberação do porte de drogas para consumo pode aumentar o número de dependentes. A maioria dos dependentes eles são reservados. Com a liberação da maconha e os pontos de uso o crescimento vai ser como se fosse um bar. Quem já tinha a vontade de conhecer e de experimentar já não se encontra mais medo e nem vergonha para isso. O delegado Luiz Mauro Sampaio lembra que o consumo e tráfico de drogas provocam a ocorrência de outros crimes. Dizer que a descriminalização vai acabar com o tráfico de drogas é uma utopia. Assim como você hoje pode possuir uma arma de fogo e isso não interfere nos traficantes de arma que continuam trazendo armas aqui para o Brasil assim como você tem a liberação do cigarro isso também não interfere na quantidade de pessoas que trabalham e que atuam criminalmente no contrabando de cigarros vindo do exterior isso também não vai diminuir em nada o tráfico de drogas simplesmente o traficante vai se adaptar ao meio que ele está mas ele vai continuar praticando todo tipo de crime no Brasil como já vem acontecendo. Ele alerta que a medida vai na contramão das ações que tentam reduzir o consumo inclusive de drogas lícitas no país. Nós estamos num viés atualmente um viés voltado para a diminuição de todo tipo de droga você tem aí a proibição de comerciais em relação a cigarros você tem aí algumas proibições que estão para serem lançadas em relação a bebidas alcoólicas e é esse consumo de drogas lícitas que também preocupa o psiquiatra Murilo Costa Loureiro para ele o consumo de álcool e de tabaco também deveria ser mais moderado todos os dias eu pergunto para os pacientes você começou no crack eles não comecei no álcool comecei na maconha mas foi uma escada foi uma porta de entrada e eles falam se eu pudesse não ter conhecido seria bem melhor então veja bem uma política de prevenção em relação a álcool e drogas seria nós informarmos a sociedade o que é que traz de benefício e o que é que traz de prejuízo o consumo de qualquer uma delas e quando eu digo isso a questão do álcool deveria ser melhor controlada porque nós estamos vivendo uma sociedade hoje em que tudo está muito normal o consumo de qualquer substância está muito normal o médico conta que em Patos de Minas o uso abuso e dependência de drogas tem aumentado inclusive entre crianças e adolescentes por isso critica a descriminalização do porte de drogas Na minha opinião nós não estamos em um país que esteja preparado do ponto de vista social e na educação dessas crianças e adolescentes que saibam as consequências dessas drogas Sabe o que seria uma grande coisa? Seria tirar o congresso lá de Brasília e fazer um congresso itinerante porque eu acho que aquilo ali é um outro mundo acho que Brasília é uma lua fixa na terra é um outro mundo porque as pessoas saem aqui do interior e chegam em Brasília e começam a pensar diferente do resto da população do resto sabe da realidade nós sabemos o que acontece com uma pessoa que começa a usar uma droga vai ser ela tem um caminho progressivo ela vai progredir ela vai chegar um momento que um tipo de droga já não não é tão suficiente para ela ela vai passar para outra mais forte vai para outra mais forte e daqui um dia vai para o caixão depois de provocar muita desgraça para a família e para a sociedade por que tanta benevolência com isso por que que a sociedade se voltou contra o cigarro e não se volta contra a maconha onde tem uma campanha publicitária do próprio governo para combater um mal que se transforma em problema para a saúde pública porque depois de viciado vira um problema de saúde pública não é isso que o governo disse que é uma doença que o vício não é um crime é uma doença só que é o seguinte a pessoa fuma um cigarro aí e não sai do sério se tu fuma uma maconha e se transforma se tu fuma um crack e fica louco e provoca estragos enormes tanto na sociedade quanto na família aliás muito mais na família então por que que é essa discussão sabe se tá difícil aplicar a lei porque lá na Constituição diz um uma coisa muda lá na Constituição quando é do interesse do Congresso é fácil fazer uma aprovar uma PEC uma proposta de emenda constitucional um projeto de emenda constitucional se tá porque não podemos mexer nisso porque é inconstitucional vai lá e muda se tá se tá atrapalhando a sociedade se tá desprotegendo a família se tá indo contra o ser humano é só mudar ou eu tô eu tô errado tem que mudar enquanto pode enquanto precisa enquanto é necessário enquanto é lógico ou nós vamos ficar aprovando esse tipo de coisa aí e isso virando um câncer porque droga é o câncer da sociedade quem tem na família alguém viciado sabe e hoje praticamente toda a família tem um que é viciado pelo menos um que é viciado sabe se não é irmão é primo primeiro de segundo grau mas tem uma pessoa que é viciada em droga e sabe a desgraça que é então por que sabe não instruir porque não ter campanhas e nós não vemos isso nós não vemos campanha uma campanha como foi feita essa campanha do cigarro aí daí ó essa é uma campanha que foi feita do cigarro todo estabelecimento comercial que você vai tem uma campanha contra o cigarro e deu o resultado gente e deu o resultado agora não vamos fazer isso com a droga nós vamos começar a abrir sabe as comportas agora abrir as possibilidades não a lei permite como disse aí o doutor Brian com todo respeito que eu tenho por ele que lá na constituição diz que você é responsável você pode você tem a liberdade de saber o que você quer para você tem muita gente que quer a morte é crime tem que mudar isso lá então tem gente que provoca o suicídio e isso é crime você tentar ou cometer um suicídio é crime você não pode tentar com a própria vida sabe então esse tipo de coisa a gente precisa de começar a pensar com mais lógica eu na minha opinião sabe isso tem que isso tem que mudar a gente tem que ter um congresso pensando diferente pensando no bem da família pensando no bem da sociedade e essas porcarias a necessidade da pessoa usar droga não não tem não tem nenhuma necessidade muito pelo contrário então o que nós precisamos é torcer para que as coisas mudem a cabeça desse pessoal lá em Brasília quem sabe muda o ar de Brasília quem sabe eles trocam o balão de oxigênio que eles usam lá em Brasília para mudar o ar porque eu sei que aqui ele pensa uma coisa quando vai para lá ele pensa outra completamente diferente não dou conta não consigo vamos torcer né e eu quero saber de você você pode se manifestar pelo telefone aí 3821-4488 pelo WhatsApp 9947-4515 se não der para a gente falar hoje a gente segue com esse assunto amanhã mas é muito importante a sua participação entendeu para saber se as vezes as vezes eu estou errado aqui as vezes eu estou falando para você que está sentado e estou gui você está me enchendo o pacovaco esse negócio sou a favor disso também vou respeitar a sua opinião né vamos falar para você da Copatos põe na tela cooperar é acima de tudo uma escolha a escolha de estar presente na vida das pessoas o tempo todo na mesa do café da manhã ou no caminho para o trabalho na fazenda ao lado de quem faz tudo acontecer ou na cidade cuidando para que a matéria-prima chegue com qualidade até a indústria em todos esses momentos escolhemos cooperar crescer juntos pois aí está a nossa maior força a união Copatos sempre presente quando a gente pensa em sabor para qualquer hora do dia a gente logo pensa em Copatos verdade ou não é? claro que é e a minha dica de hoje é para lá de irresistível viu? estou falando da coalhada Copatos uma novidade para conhecer e para adorar você já conhece? não? tem que conhecer o produto contribui para o equilíbrio do ecossistema intestinal e é uma opção deliciosa para o lanche da manhã da tarde e da noite você pode criar várias combinações irresistíveis você pode colocar mel pode colocar açúcar chocolate granulado adoçante o que você quiser você pode misturar experimente o quanto antes você vai adorar a coalhada integral Copatos pode ser encontrada nas versões copo de 200 gramas e garrafa de 800 gramas quer levar essas e outras delícias da Copatos para sua casa? passe numa loja Copatos ou então continue ligando para cá no 3821-4488 concorrendo no próximo fim de semana na sexta-feira concorrendo a uma sexta com os produtos os deliciosos produtos Copatos e se prepare porque está chegando aí a semana Copatos é a semana que vem já viu de 22 a 29 de agosto a cooperativa levará as melhores oportunidades de negócios e de aperfeiçoamento para você para abrir a semana em grande estilo no dia 22 a cooperativa vai realizar uma carreata pelas ruas de Patos e Minas dia 23 é dia de cavalgada beneficente no Arraial dos Afonsos dia 24 os principais expoentes do segmento supermercadista da região se reunirão no décimo encontro varejista Leite e Derivados no dia 26 tem o workshop Semil Seminário Técnico Leite em Debate dia 7 Festival de Pratos Típicos Leite e Derivados no dia 27 acontece a abertura oficial da semana e a premiação do 23º Torneio Leiteiro Comunitário no dia 28 a família cooperativista se reunirá para palestras imperdíveis no sétimo encontro de jovens e mulheres cooperativistas e no 24º encontro do Comitê Educativo e Mérito Cooperativista no dia 29 a programação começará logo cedo com a 11ª edição do Clube da Bezerra e na 2ª edição do Clube da Novilha e no final da tarde tem Leilão Elite Copatos de gado de leite atrações e eventos imperdíveis para você fique ligado não perca Copatos sempre presente com você o assunto de drogas é polêmico eu vou continuar nesse assunto aqui mas é o seguinte eu quero chamar daqui a um minuto eu vou falar sobre a questão do do afastamento pelo Tribunal de Justiça do secretário de infraestrutura de Pátios de Minas Prefeitura de Pátios de Minas o Nelson a gente vai falar sobre isso já já aqui no nosso programa mas esse assunto de drogas é um assunto polêmico capaz de destruir famílias inteiras se o problema não for tratado a gente sabe disso no dia 12 de agosto nós mostramos aqui a revolta de uma mãe que está em busca de ajuda para internar o filho menor de idade que está envolvido com drogas a diretora de proteção social especial do CREAS explica quais devem ser as ações nesses casos pode rodar o índice de envolvimento de menores com drogas em Pátios de Minas tem crescido de forma alarmante recentemente quatro menores e outros três maiores foram conduzidos para delegacia com drogas e esta mãe que prefere não ser identificada ficou indignada com a situação do filho que está usando e traficando drogas meu filho era muito bom um menino maravilhoso ajuntou com esses malas a polícia autoridade o conselho tutelar pelo menos a polícia vem tentando mas o conselho tutelar já fui atrás já pedi até uma internação para ele ninguém faz nada nada a mãe tem o desejo de internar o filho menor de idade viciado em drogas mas ainda não conseguiu apoio e não tem condições de pagar pela internação eu tenho que sair do meu trabalho eu trabalho o dia inteiro tem mais três crianças pequenas em casa para sair para vir para a delegacia porque eles não podem trabalhar não pode ninguém dá serviço ninguém pode pegar porque menino tem que ficar na rua traficando roubando por quê? porque não tem não tem autoridade para fazer nada a lei não deixa deixa vagabundar matar roubar e não deixa esses adolescentes trabalhar deixa fazer tudo que eles querem mas não deixa trabalhar essa é a lei é a lei que nosso país está vivendo no centro de referência especializado CREAS a assistente social explica que a internação de menores dependentes químicos tem algumas possibilidades aqueles que tem condições de pagar pelo tratamento o procedimento é muito simples primeiramente nós temos que saber se essa mãe possui um recurso financeiro para arcar com o valor do tratamento se você tiver essa informação nesse caso ela vai procurar uma clínica da confiança dela faz visita olha direitinho qual a melhor que ela vai interessar o que ela vai interessar e aí na própria clínica tem uma equipe que faz o resgate já como no caso desta mãe que não tem condições de arcar com as despesas do tratamento com uma internação involuntária o caminho não é muito fácil porque depende de uma avaliação médica é uma internação que depende de muitos no primeiro lugar ela vai depender de um médico que já vai complicar porque provavelmente o adolescente vai recusar essa ida ao médico que é um dos fatores que complica todos os dias nós escutamos aqui no CREAS essa situação a família quer cuidar a família quer internar mas o adolescente não reconhece que está doente e aí ele recusa ir ao médico e sem o laudo médico comprovando que ele necessita dessa internação o Ministério Público o Poder Judiciário não tem como fazer nada aqueles que não tem condições de pagar podem procurar um CAPS-AD e fazer a avaliação médica gratuita de forma assim que eu acredito que vai ser melhor no caso para essa mãe se ela não possui condição seria o CAPS-AD onde atende ao que droga e lá existe o psiquiatra que pode agendar esse atendimento fazer essa consulta para ele se ela puder pagar particular e não quiser o público ela pode ela tem todo o direito de buscar um médico também particular se caso ela pegue esse laudo médico e o médico entendeu que realmente esse adolescente precisa de uma internação que ele está em uso abusivo e devido ao uso ele está com envolvimento em outras situações após esse esse laudo em mãos ela vai até o Ministério Público e o responsável por esse por essa área é o doutor Jacques Souto que ele é o curador da saúde ela agenda com ele explica a situação e vê qual qual procedimento que vai tomar diante né desse desse laudo mesmo médio após isso aí ele passa para o poder judiciário para o juiz e o juiz também ou determina ou não determina né a ordem judiciária muito bem quero mandar um abraço aí para a minha querida amiga a Maria Augusta uma das pessoas que tem um coração absolutamente generoso né e uma das pessoas boas que eu conheço na vida é a Maria Augusta mas não é bem assim que funciona a gente queria até que funcionasse assim mas na realidade na prática na realidade não é assim porque tem a internação compulsória normalmente esses meninos esses garotos de 14 15 anos que estão metidos com a droga eles não querem eles não querem se livrar eles não querem se internar e a gente sabe que não é uma consulta médica que vai resolver o problema de um drogado ele tem que ser internado tem que ter um tratamento patológico tem que ter um tratamento psicológico a gente sabe que não é assim tão fácil e não tem clínica o poder público não tem clínica disponível e nem dinheiro não gasta o dinheiro porque o dinheiro que vem para isso através do SUS é gasto em outras coisas com a justificativa de que não tem uma clínica especializada o Estado não tem uma clínica especializada e nem é conveniado com uma clínica especializada para fazer um tratamento de um garoto drogado de uma pessoa drogada eu vou repetir para você tem duas clínicas do Estado em Minas Gerais duas clínicas do Estado em Minas Gerais uma em Juiz de Fora e a outra em Belo Horizonte super lotadas com uma fila enorme para chegar lá elas são pequenininhas fala assim tem duas são duas clínicas não são duas clínicas pequenininhas que cabem poucas pessoas adentro e a gente parte aí agora para benevolência dos particulares nós colocamos aí dois o Papala e quem como é que é o outro é Bruno né chama o outro da outra clínica o Bruno e o Papala que participaram com nós são dois exemplos aqui da nossa da nossa região são dois 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 sabe heróis aí que colocam à disposição o trabalho que vão atrás e que ajudam realmente essas pessoas e as pessoas acham que é fácil né é ah porque o drogado existe um drogado para cada não sei quantos habitantes só que um drogado coloca um drogado dentro da sua casa dentro da sua família para você ver o que é que acontece todos passam pelo mesmo trabalho todos ficam envolvidos com isso é uma família inteira uma família que tem um drogado é uma família inteira que fica doente que fica que passa pelos efeitos daquela droga infelizmente é assim né então isso tem que ser tratado tem que ser muito discutido e tem que ser tratado com muito com muito carinho né para para livrar a população dessa dessa maldita maldita droga vem aqui comigo deixa eu falar para você do hospital atual no hospital atual é onde teve origem lá na quando era clínica atual isso foi há 16 anos aqui em Patos de Minas hoje é diferente em 2011 passou por ampliações e adequações em sua estrutura física e transformou-se em um hospital para cirurgias e atendimentos eletivos aqueles que estão previamente agendados e aqueles que atendam a todas as exigências médicas e sanitárias além de oferecer para os seus pacientes resultado resultado então todo mundo lá é comprometido com o resultado do seu tratamento isso facilita muitas coisas porque aí você tem um ótimo atendimento você tem conforto o seu corpo clínico de larga experiência vem se ampliando não só na quantidade de médicos mas também em suas especialidades além de consultas eles realizam um grande número de exames e cirurgias hoje são 20 médicos 15 especialidades anestesiologia angiologia cirurgia geral cirurgia oftalmológica dermatologia endocrinologia ginecologia e obstetrícia nutrição ortopedia otorrinolaringologia pediatria psicologia tratamento de varizes e urologia além disso atende a você por quase todos os convênios ligue lá e pergunte se é um convênio tal e quero ser atendido aí você terá a resposta imediatamente aqui ó vamos destacar o FASERV do funcionalismo público e vamos destacar o IPSENG do funcionalismo público estadual e vamos destacar o convênio da polícia militar todos eles são atendidos lá pelo hospital atual que fica lá na avenida Paranaíba 695 e o telefone é 38261700 38261700 e o nosso consultório de amanhã nós vamos receber no nosso consultório o doutor Veneraldo Queiroz Jr ele é ginecologista e sexólogo e vai falar sobre distúrbio do desejo perdeu o desejo sexual tá com problema nesse sentido mande a sua pergunta através do whatsapp ou através do telefone pro doutor Veneraldo que estará aqui amanhã discutindo esse assunto conosco ele é sexólogo né e ele é ginecologista e sexólogo então ele pode falar das duas partes inclusive né do psíquico e também do patológico do problema físico então você se tem alguma dúvida às vezes a mulher perde o desejo ah não quero mais e o homem ah eu também estou meio e aí e aí e tem uma época que isso vai acontecer naturalmente com a mulher e com o homem na época da menopausa na época da andropausa na mulher e no homem respectivamente isso deve acontecer naturalmente mas tem gente que passa por esses perrengues aí em determinados períodos da vida então se você tem algum problema nesse sentido você pode já preparar a sua pergunta para o nosso consultório de amanhã decisão dos desembargadores do tribunal de justiça de minas gerais pede o afastamento do secretário municipal de infraestrutura e de patos de minas de minas nelson de minas de minas ele é acusado de ter usado homens e máquinas da prefeitura para fazer serviços numa piscina de um particular na tela de acordo com a ação promovida pelo promotor de justiça paulo césar freitas o secretário teria determinado que um caminhão pipa da prefeitura fosse até uma obra para colocar água numa piscina particular que estava sendo reformada o pedido teria vindo de um empresário de patos de minas que trabalha com reforma de piscinas e que havia sido contratado para fazer o serviço nelson foi convidado a depor no ministério público e confirmou o fato além do apadreamento do prefeito para beneficiar o primo o promotor destacou que o motivo do afastamento seria porque caso continuasse no cargo nelson poderia prejudicar o andamento da presente instrução processual com perseguições assédio moral ou até mesmo com a ação já que as testemunhas são servidores públicos municipais a decisão de afastar o secretário foi do desembargadores do tribunal de justiça de minas gerais em belo horizonte já que a justiça patência havia indeferido o afastamento liminarmente a decisão foi por maioria dos votos dois dos desembargadores votaram favoráveis ao pedido do ministério público enquanto um deles entendeu que não havia os requisitos necessários para antecipação da tutela a decisão manda que Nelson Nogueira seja afastado da secretaria de infraestrutura pelo prazo mínimo de 90 dias ele também ficará proibido de adentrar a sede da prefeitura municipal de Patos de Minas a decisão ainda cabe recurso muito bem parece que tem uma manifestação aí o o Aandra da da prefeitura entramos em contato aí com a secretaria de comunicação lá da prefeitura o que que alguma alguma nota alguma coisa alguma manifestação da prefeitura nesse sentido ou Aandra boa tarde Gui boa tarde a todos que estão nos acompanhando chegou um e-mail para nós da assessoria de comunicação da prefeitura que diz o seguinte abre aspas a procuradoria geral do município informa que a prefeitura de Patos de Minas ainda não foi comunicada da decisão do tribunal de justiça e aguarda a notificação do TJ para análise jurídica da situação fecha aspas nós também eu entrei em contato pessoalmente com o Nelson ele disse que está de férias deve retornar das férias somente na próxima semana mas que por enquanto ele também não foi notificado não recebeu nenhuma decisão ele está aguardando alguma notificação para se pronunciar sobre o assunto também muito bem eu fiz aqui algumas observações só para eu não cometer um erro ou uma falha em contextualizar isso aqui o Nelson está condenado por ele mesmo já está condenado ele e era preciso que a justiça não fosse tão morosa e julgasse porque o processo está aqui o mérito está para ser julgado ainda em primeira instância tem que julgar isso logo sabe então vou falar vou falar vou falar nós somos até aqui está me informando aqui a a Iandra que nós somos lá nossa equipe chegou de lá agora lá da do ministério público tentando falar com o promotor sobre esse assunto mas ele não está aí ele está em presidente olegário então não está aí o promotor de justiça para falar sobre sobre esse assunto mas é tão é tão esse esse processo ele tem tem umas coisas que a gente não não entende né o o secretário Nelson ele confessou que usou o caminhão pipa e os funcionários da prefeitura para encher uma piscina de um particular se isso é crime ele é ré ou confesso confessou pronto acabou confessou falta o julgamento ainda disse no processo que é só secretário porque é primo primeiro do prefeito quer dizer essa é a qualificação dele qual a qualificação que o senhor tem para ser secretário eu sou primo primeiro porque eu sou primo primeiro do prefeito né outra coisa que a própria prefeitura forneceu prova para o secretário e consequentemente o seu superior sejam punidos sejam punidos porque não vai servir isso aqui de defesa porque depois de tudo que aconteceu do bafafá que aconteceu houve uma sindicância interna lá na prefeitura e o secretário Nelson foi penalizado com uma multa de 434 reais e 77 centavos jogaram tudo para cima e estão esperando cair na cabeça ele o Nelson vai ficar afastado por 90 dias ele não pode ir lá na prefeitura trabalhar por 90 dias e não pode também ter acesso a a prefeitura porque foi alegado foi pedido isso pelo ministério público alegando que ele poderia prejudicar o andamento dessa dessa investigação porque ele tinha a sensação sobre as os funcionários da prefeitura que são testemunhas os servidores públicos que são testemunhas nesse nesse processo isso tem quanto tempo isso foi no primeiro ano de governo do 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 Pedro o governo já está acabando e a justiça é assim que age morosamente sabe se ele já tiver que ser ter influenciado nesse processo já influenciou se ele tiver que ter ameaçado alguém nesse processo já ameaçou algum funcionário já ameaçou provavelmente todas as testemunhas já foram ouvidas porque pelo tempo que tem é no mínimo dois anos dois anos e pouco já tem que ter ouvido essas testemunhas todas e o que precisa é só da sentença eu não sei porque que juiz fica também empurrando esse negócio com a barriga né o negócio chega na mesa senta a caneta e pronto porque o mundo precisa de rodar impressionante o negócio desse né fica essa enconha aí agora cada pingo que cai no processo vira uma notícia dessa vão tomando as posições também as providências de maneiras sabe são pílulas obeopáticas e a população fica aí com essa sensação de impunidade que tem é a sensação do sabe do improvável o que é que vai acontecer ninguém sabe afastar o secretário 90 dias porque que não julga logo o caso dá logo a sentença ou vai esperar acabar o governo para dar a sentença é isso tem que tem que ser que tem que acontecer dizem que a justiça tardia não é justiça né e aqui tudo tarda no Brasil tudo tarda no Brasil tudo é é fora do tempo né o se não é fora do tempo é ali na sabe no último suspiro do defunto é que sai o negócio sai o resultado do negócio é um absurdo um negócio desse né eu não entendo isso fico indignado com isso porque o povo quer ver uma solução para esses problemas parece que ninguém tem entender parece que é tudo não mas tem um cabelinho aqui que a gente precisa de puxar esse cabelinho aqui gente puxa esse cabelinho lá mas dá logo um resultado para o para o povo né ficar sabendo então é essa é a notícia né foi afastado pelo tribunal tá aí chegou o resultado nós tentamos falar com o o o o promotor que é responsável pelo caso mas ele não está na cidade ele está para presidente o legário por isso nós não conseguimos trazer a fala dele não conseguimos trazer e ninguém sabe de nada aí você liga na prefeitura ainda não foi comunicado ah porque o o o o o o competente da a procuradoria da prefeitura tem que ser comunicado a prefeitura ainda não foi citada eu também não estou sabendo porque eu estou de férias não fui citado e ficou dito pelo não dito né o negócio é assim é tão é tão não sei né é tão impreciso isso que é brincado não posso falar nada porque eu ainda não sei Está cansado de saber, não fala porque não quer. Tem gente que não fala aí porque está borrando de medo também. É impressionante esse negócio aí. O que eu faço aqui agora, Ana? Aí a secretaria de governo, ou a secretária de governo, a Selma Vidal Chagas, também deixou o cargo. Segundo a assessoria de comunicação da prefeitura, ainda não foi oficializado o substituto para a pasta, que é a secretaria de governo. Por enquanto, o próprio prefeito está respondendo pela secretaria. Vamos lá, vamos falar. Depois eu vou falar disso aí. Eu vou falar. Eu vou falar porque vem aqui e eu não aguento engolir para trás. Eu nem aqui, não tem jeito. Eu tenho que falar. Eu tenho que falar. E o que eu ia falar para você é o seguinte. Daqui a uns dias, o prefeito assume tudo. Quem é o secretário? O prefeito. Quem é o secretário? O prefeito. De finanças, o prefeito. Eu digo isso, o prefeito. Porque lá também ninguém faz nada sem ser o prefeito a sinais, sem ele ler, sem ele, sabe? Não vai, não faz nada. Então, secretário nenhum manda nada na prefeitura. Não tem voz ativa nenhuma também. Pode assumir. É bom que economiza o salário desses secretários aí. Chegou a hora de falar da seta. Todos nós sabemos que na seta encontramos uma grande diversidade de produtos com preços realmente imbatíveis. Nós já anunciamos aqui produtos para a sua casa, para o seu escritório, para a sua empresa. Já falamos da infinidade de produtos, de iluminação, de ferramentas que você só encontra na seta. Vamos falar também, continuar falando. Porque agora a seta vai dar um toque especial no seu jardim. É isso mesmo. Nas lojas 1 e 2 da seta, você encontra tudo da iluminação para jardins. São balizadores, embutidos de solo, espetos de solo, lâmpadas, projetores de LED, tartarugas, potes de jardins, arandelas e espotes de embutir. Não perca essa oportunidade de deixar o seu jardim ainda mais bonito, com condições e preços diferenciados que sua seta oferece para você, viu? Essa é mais uma promoção que você não pode perder. Tem que aproveitar. Vá até uma das lojas seta e confira quais os produtos combinam com você, com o seu jardim. Aproveite a oportunidade. Essa é uma oportunidade incrível para você receber a primavera com um jardim novo, belíssimo, iluminado. As melhores marcas com os melhores preços e condições de pagamento, você só encontra na seta. Seta. Você conhece, você confia. Major Jerônimo e Olegário Maciel. Tocando o nosso barco aqui, ontem nós mostramos que os servidores públicos municipais de Patos e Minas entrarão em greve geral a partir da próxima semana. A decisão foi tomada durante a Assembleia e nós fomos para as ruas saber o que a população acha desta notícia. Põe na tela. Sim, tem razão. Funcionários têm que lutar pelos seus direitos. Olha, depende. Se eles realmente foram bons funcionários, porque realmente hoje em dia muitos recebem um valor alto e trabalham pouco, né? Se eles forem trabalhar melhor ainda, com certeza vale a pena eles aumentarem, né? Para ele ganhar mais um pouco. Se for de graça, para nada, então não adianta, né? Paralisar? Não, prefiro. Eu acho que tem que ser paralisado. Às vezes muito polêmico, né? Mas se for analisar, cada um julga ter o seu direito, né? As suas razões. Agora, deve-se cumprir aquilo que está no papel, aquilo que é até então proposto e aceito. Eu acho que tem que avaliar dos dois lados, mas o trabalhador tem que ser respeitado, porque ele tem uma função importante, né? No mercado, na sociedade, qual seja o seu segmento. Então, eu acho que é preciso que olhe com carinho para que não seja prejudicado. Eu acho que isso está certo. Tem que parar mesmo. Tem que exigir seus direitos. Você acha que eles têm que mobilizar mesmo? Tem. Eu apoio. Cada um buscando o seu direito. Mas o que eu acho? A pessoa tem o seu serviço, ela tem o direito de trabalhar. Qual a creche, qual a escola, lembrei o fim do ano, né? Os meninos querem passar de ano, né? Porque o ano está acabando, está aí, né? As creches, às vezes as mulheres, as mães dos meninos querem ir trabalhar. Como que vai ficar o menino? Vai ficar na rua? Então, eu acho assim, sabe? O prefeito, o Pedro Lucas, ele tem que pôr na mente dele que as coisas não é como ele pensa também, não. Sabe? Ele tem que levar as coisas mais sérias, com o pessoal. Muito bem. Está aí o povo falando sobre isso aí. Nós vamos continuar falando essa semana e na expectativa aí do que vai acontecer, né? Da greve. Será que não vai ter um TTDT aí entre o sindicato e o prefeito para ver se resolve esse problema? Será que não vai deixar acontecer a greve, seja o que Deus quiser? Até agora eu não estou sabendo de absolutamente nada, nenhum passo a respeito de conversas para impedir essa questão da greve aí. Quero mandar um abraço todo especial para a dona Tereza Moraes. Alô, dona Tereza Moraes, em Carmo do Paranaíba. Dona Tereza Moraes é nossa telespectadora em Carmo do Paranaíba. Ela é a mãe do Caetano. Um abraço para você, viu, Caetano? Obrigado pelo carinho da audiência também. A dona Tereza Moraes, lá em Carmo do Paranaíba, está sempre vendo o nosso programa. Obrigado, dona Tereza. Um grande abraço para a senhora. Você que está ligando aí. Ligou? Você que, através do 3821-4488. Cleusa, abraços para Jéssica, no bairro Jardim Esperança, que faz aniversário hoje. Jéssica, parabéns para você, viu? Anitta, da Vila Garcia. Reclamações sobre a dificuldade de internação dos hospitais públicos, mesmo sendo de urgência. É preciso esperar na fila. O pior de tudo, viu, Anitta, é que tem fila. Não poderia ter fila, né? Valquíria, do Jardim Panorâmico. Concurso da Prefeitura relata que são 44 horas semanais. Porém, os funcionários públicos não trabalham no sábado. Então, por que das quatro horas? Rogério, do bairro Lagoinha. A população questiona para onde vão as drogas que são apreendidas no tráfico. Rogério, são queimadas, são incineradas. Nós tivemos aí, essa semana, a incineração de 300 quilos de droga, aproximadamente. A Patrícia, do Padre Eustáquio. Um abraço para o marido Sebastião Antônio, que se recuperou de uma cirurgia recentemente. Seu Sebastião Antônio, um abraço para o senhor, viu? E obrigado aí, tanto o senhor quanto a Patrícia, que estão aí acompanhando o nosso programa. E aqui, um jabado, meu amigo véio, lá na nossa FM. Neste domingo, dia 23, show com Wilson e Marcos, no Bar da Sombra, lá na Baixadinha. A partir da 1h da tarde, apresentação e organização do véio. Tudo desorganizado. Porque se é organização do véio, o negócio está perdido, viu, Vinícius? Ele conta aí com a sua presença. O véio vai estar lá, lá no Bar da Sombra, na Baixadinha, Wilson e Marcos. Muito bem. Vem aqui comigo, quero falar para você agora do Unipam. Pode rodar. É uma universidade que apoia o aluno, desde o ingresso até a sua formação. Eu vim acompanhando amigos, parentes, que passaram por aqui e hoje são profissionais de sucesso. Se a pessoa quer ter uma perspectiva melhor de futuro, o Unipam pode ser um bom lugar para ela. Você também pode dar este impulso para o seu sucesso. Venha para o Unipam e descubra o mundo de oportunidades. Aproveite o período de transferência e coloque essa marca no seu diploma. Unipam. Educação que transforma. Muito bem. Então o Unipam está informando que já está aberto o período de transferência. Você que está cursando Engenharia Elétrica, Mecânica Civil, Ambiental ou Engenharia de Produção, informe-se sobre as vagas. Existem ainda vagas para fisioterapia, farmácia, medicina veterinária, agronomia, administração, educação física, psicologia. E quando você chegar no mercado, aí é que você vai descobrir a importância que tem uma boa formação. Portanto, valorize o seu esforço e o seu investimento. Aproveite essa oportunidade e coloque essa marca no seu diploma. Ligue 0800 944 1006 ou acesse transferência.uripam.edu.br. E saiba mais. Unipam. Educação que transforma. Os radares são uma alternativa para ajudar a reduzir a velocidade dos veículos nas rodovias. Mas alguns motoristas questionam que a sinalização precária próxima aos equipamentos instalados em alguns pontos da região podem causar acidentes. O que é verdade. A expectativa é de que o DENIT possa ou faça melhorias nesse sistema. Põe na tela. Foi para reduzir os índices de acidentes nas rodovias da região que o DENIT investiu pesado na aquisição de radares. Os equipamentos para inibir o excesso de velocidade estão instalados ao longo das BR-365 e 354. O Leandro percebeu a melhoria na segurança. Eu acho que melhorou bastante a segurança da rodovia, né? Isso é claro. E sobre a sinalização, muitas vezes tem um ponto, né? Está escondido e tal. Mas em questão de segurança, melhorou bastante, sim. Mas os radares também se tornaram motivo de reclamação. O representante comercial, Valmir Moraes, queixa da sinalização instalada pelo DENIT ao longo da BR-354. Os radares ficaram bem, assim, em locais que você pega de surpresa, né? Sem nenhuma via, sem nenhuma placa e você não sabe se está ligado, se está funcionando ou não. Valmir reclama que os radares foram colocados em locais de pouca visibilidade e que a precariedade da sinalização pode provocar acidentes. Estive quase envolvido no acidente por causa disso, que a pessoa freou bruscamente. Eu estava aí mais ou menos 100 por hora, 80, 100 por horas. E quase não deu tempo de eu parar. Ele achou que o radares estava funcionando. Já o advogado José Alexandre reclama do limite de velocidade estabelecido pelos radares. Ele acha 60 km por hora muito pouco para uma rodovia. Eu achei um pouco excessiva a quantidade. E além de excessiva a quantidade, eu achei que a velocidade de 60 km por hora está muito baixa para uma rodovia dessa. Pelo menos 80, né? Você acha que poderia ser 80? Poderia ser 80. Os motoristas querem que o DENIT faça uma melhoria no sistema de radares para não prejudicar o tráfego na rodovia. A gente não sabe se está ligado, se não está. Qual a intenção, né? Realmente a intenção, será que é para evitar acidente mesmo ou é arrecadação? Questão de radar colocado nessa rodovia, o que é isso? A gente andar 60 por hora daqui a 200 km? Como vai fazer então? Vamos passar a andar de novo de Fusca, de Corcel 2, de Brasília, né? Mas 60 por hora, muita gente que não conhece a rodovia vai ser multado direto. São vários radares que às vezes você não enxerga a placa de sinalização ou alguma coisa, quando você vê, você já está em cima. Então, os 60 por hora eu acho um pouco baixa essa velocidade. O pior é o seguinte, se fosse definido que a velocidade na via toda, naquela, na BR-354, que foi mostrada ali, a velocidade aqui é 60 km por hora. Você tem que andar a rodovia inteira a 60 km por hora. Beleza? Beleza? Porque aí você não tem susto. Mas você depara com uma placa de 80, daí a 50 metros tem uma placa de 60, que pode passar despercebido. E aí quando você vê o radar está em cima, mete o pé no freio, o outro que vem atrás vem na mesma velocidade, vem na mesma balada, monta em cima do cangote do caboclo, né? E é isso que é a reclamação. E tem acontecido pequenos acidentes, muitos nesse sentido. O diretor do DENIT, Saulo Moraes, informou que a instalação dos radares segue critérios técnicos realizados com base em estudo e que foram respeitadas todas as normas de trânsito estabelecidas pelo órgão. Olha, esses radares aí são considerados lombadas eletrônicas. Aquilo ali é uma lombada eletrônica. E diz a regra, viu, Sr. Saulo? Diz a regra que tem que ter aquele display lá para mostrar a velocidade que está passando o veículo. Se não tiver aquele display lá, a lombada eletrônica está irregular. Isso está jurisprudenciado, inclusive em algumas ações que eu tive a oportunidade de acompanhar. Então, eu preciso de colocar nesses aí, porque senão as pessoas vão começar a recorrer e vai virar um Deus nos acuda. Porque quem for multado vai recorrer, porque por falta daquele display. Tem que ter o display que mostra a velocidade que a pessoa passou. Para ele ter consciência de que ele passou acima da velocidade permitida, ou passou abaixo, ou passou na velocidade permitida. Ele tem que ter consciência disso. Tem que ter essa informação para o motorista. E quem tem multa em lugar que não tem aquele display, deve recorrer. Agora eu vou falar uma coisa para você. Que estudo técnico mais babaca que é esse, por exemplo, daqui na 354. A Agui diminuiu os acidentes, beleza, diminuiu os acidentes. Mas atrapalhou o trânsito. Você vai daqui a Lagoa Formosa, hoje, são quantos quilômetros daqui lá? 16 quilômetros de rodovia. Há poucos dias eu fui daqui a Lagoa Formosa, gastei 45 minutos. 45 minutos. Uma fila de carro indo e uma fila de carro voltando. Era o horário de pico, final da tarde. Mas é um negócio que não tem lógica, né? Não tem lógica. Aí você olha para todo mundo, todo mundo nervoso na estrada, o trânsito não anda. Porque você parar o trânsito, você para. Ah, se for daqui lá, se não tiver ninguém na rodovia, beleza. Está tudo certo, você vai bacaninha. Agora vai no horário que tem uma fila de caminhão para você ver. E isso aumenta o custo. Porque aumenta o gasto do carro. A situação na BR-352 sem pavimentação é precária. É o trecho de cerca de 100 quilômetros até o estado de Goiás, que já constou no mapa como asfaltado, encontra-se em total situação de abandono. E motiva reclamações de todos que precisam utilizar a via. A esperança está na liberação de 5 milhões de reais pelo governo federal e numa conclusão de uma licitação para fazer a manutenção da rodovia que em breve deverá ser repassada para o governo do estado. Põe aí na tela, vamos ver. Buracos de todos os tamanhos e muita poeira. Assim está a situação da BR-352, no trecho de cerca de 100 quilômetros de responsabilidade do DENIT, que começa na BR-365, segue até a Abadia dos Dourados e até o estado de Goiás. Para os caminhões que transportam a produção de grãos e leite, o trajeto se torna um tormento e muitos motoristas acabam desistindo de percorrer o trecho. Buraco por todo lado. E nós aguardamos o mais rápido possível uma solução para o problema, porque nós aqui dessa região de Alagoas, Restinga, Mata do Breio, nós não aguentamos mais o descaso, a tristeza. Porque nós somos produtores rurais, nós temos a nossa colheita, nós temos o nosso leite, nós temos nossas vacas, nossos porcos. E transportar como aqui numa rodovia dessa? Essa rodovia está crítica, é cheia de buraco, até grota, como diz o caso. Caminhões aqui, não está custando a passar, como você viu, o caminhão cheio de leite, custando a passar. Os ônibus pararam de correr. Os produtores rurais querem transportar a mercadoria para Patos de Minas, inclusive da Boa Sara para Patos. Eram oito caminhoneiros, só ficou cinco, porque os outros foram parando tudo, porque não aguentavam a estrada. E aqui está terrível essa estrada. O produtor rural lembra que a BR-352 já constou no mapa como asfaltada, mas na prática a situação é de abandono. Em 89, o ex-governador Nilton Cardoso asfaltou aqui, no mapa. Ele asfaltou em 89, ficou vários anos nas rodovias de Minas como asfaltada, em 1989. Mas asfalto mesmo não apareceu, não foi só mesmo o mapa. De motocicleta, o trajeto se torna um desafio perigoso. Aqui está terrível, porque essas estradas aqui, cada vez mais ruim mesmo. Se chover aqui, já era, não vai andar não. Está bem difícil. Nós veio de lá, do lado da lagoa, agora passou para cá, achando que estava melhor, está bem pior. Não está tendo lugar não para passar, não. Só de avião mesmo, para não dar bacada. Todo mundo precisa da estrada, né? Se não arrumar, está difícil. Melhor nem sair, nem de casa. Ficar quieto. A esperança de quem precisa utilizar a rodovia sem asfalto, está na conclusão de uma licitação, que terá um investimento de 5 milhões de reais por ano, para manutenção no trecho da Rocinha até a Abadia dos Dourados. Outros 4 milhões e meio serão utilizados para restaurar o restante. A expectativa é de que a empresa vencedora do Rio de Janeiro inicie as melhorias até o mês de setembro deste ano. Nós esperamos que essa empresa não faça igual a outra, né? O DENIT contratou, era para começar em janeiro deste ano, e ela desistiu da obra, né? Então, a gente, nós ficamos entusiasmados na época, e hoje voltamos a ficar entusiasmados outra vez, porque o DENIT parece que mostrou interesse, né? A ponte já está construída, aí faltando apenas, da ponte até da Vinópolis, é apenas 20 quilômetros de terra. E nós, 100 quilômetros, dá 120 quilômetros. Nós ligamos com Goiás. Veja bem, nós saindo de Patos, quem sai do Carmo, de Patos, de Lagoa Formosa, indo para Goiânia, deu uma diminuição de 100 quilômetros de diminuição, quer dizer, diminui a produção, diminui os custos, diminui tudo, né? Então, para nós, seria muito essa rodovia aqui. Nós estamos precisando com urgência. Os usuários da via estão otimistas com a transferência da BR-352 para o estado de Minas, porque aumentam as chances de pavimentação asfáltica, que seria a solução considerada mais viável. Eu acredito que com isso vai facilitar muito, porque hoje nós temos o vice-governador, né? Toninho Andrade, e ele tem força suficiente para nos ajudar aqui, na medida do possível, né? Pelas suas forças, né? Que ele tem, porque é a única salvação, a salvação de tudo isso, né? Porque desse jeito aqui, não tem condições de continuar. Inclusive, nós temos um mercado já com o Toninho Andrade, e também com o governador de Minas, porque já estava em Brasília, com o Ministério da cidade, sobre o asfaltamento dessa rodovia. Foi entregado até o projeto e tudo, mas até o momento não conseguimos nada. E agora o doutor Saulo, não me falou que o DENIT agora passa para o DR, então volta para o estado de novo. Então, nós temos que tentar agora com o estado, e às vezes nós conseguimos asfaltar aqui, né? Nós temos um cidadão patense, que é o vice-governador, vê se ele nos ajuda, nós falta pelo menos um trecho, né? Bom, o negócio é o seguinte, gente, vamos torcer, né? Fala ali se o governador vem aí semana que vem, viu? Nós anunciamos aqui que é... Não é não? Então, é, então dá certo. Não é mais amanhã. Nós estamos esperando aqui a divulgação de uma outra data para vir aqui o governador Fernando Pimentel, que vem aqui em Patos de Minas. Que ele vem, isso é fava contada. Agora está esperando porque era para ser amanhã, mas por uma questão de logística, foi adiada a vinda do governador do estado aqui em Patos de Minas. Estamos aguardando, então, a confirmação por parte da sua assessoria para ver o dia que ele chega a Patos de Minas, tá? Vamos aguardar aí. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Amanhã eu estarei de volta. Tchau. Até a próxima, Gui! Transcrição e Legendas por Quintal